E aí, meu povo lindo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz lá em Minas Gerais Quando eu tava lá de férias Eu acabei em uma lojinha lá e comprei algumas coisinhas que me faltavam Então eu vou mostrar o vídeo aqui que eu fiz lá na loja Como vocês estão vendo, eu já tô em casa Não gravei nada pra vocês sobre a minha viagem Mas é isso, minha gente, espero que vocês gostem desse vídeo Vamos embora! E aí 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 Como vocês viram aí, eu filmei um pouquinho a loja, né, pra vocês verem, a loja é grande, tem muita variedade de preço e tudo, então, gente, eu vou mostrar um por um agora pra vocês verem. Então, eu vou começar mostrando essas esponjinhas aqui, ó, de banho, elas são molinhas assim, ó, bem boazinhas, sabe, e vem três e elas custaram R$ 6,90, ó, bem baratinha assim, eu gostei, aqui é uma pra mim, uma pra Alicia e uma pra Aleph, então, gente, pelo preço eu gostei muito, porque a minha, aquela que tira o grude até da alma, tá quase acabando, né. Daí, aproveitei pra comprar dessas daqui mesmo, olha, isso assim, não vai dar muito pra eles, mas elas são assim, ó, redondinhas e nessas três cores. O próximo produtinho que eu vou mostrar é esse creme de tratamento, a agenda capilar da Manage, ele é assim, gente, ó, pequenininho assim, não é tão grande, ele custou R$ 13,00, então, olha só, ele é assim, ó. E eu vou testar aqui, pra ver se ele é tão bom quanto o shampoo. O próximo produtinho é esse sabonete líquido aqui, da Dove, ó. Tem um cheirinho bem gostoso, ele foi menos de R$ 10,00, gente, não tem o valor aqui no negócio, eu sei que foi menos de R$ 10,00, tipo R$ 9,00 e alguma coisa, sabe. Então, aproveitei pra pegar ele também, porque tá baratinho, e eu vou testar também. O próximo produtinho que eu peguei foi esse sabonete esfoliante, ele é da marca Hidroderm, ó, ele é assim. E ele custou R$ 24,60, ele é de coco, ele é de corpo e rosto, gente. Ele limpa e uniformiza a pele, então, ele é assim, ó, eu gostei dele, a menina que me indicou, eu tava procurando um esfoliante de rosto, e ela me indicou esse aqui, falando que ela usa e ela gosta muito, e além de ser de rosto, também é de corpo, então, isso facilita bem mais também, né. Pega aí também, gente, essa argila rosa, porque eu só tinha argila preta. Essa argila rosa, ela promete auxiliar no aumento da elasticidade da pele e na cicatrização. Como vocês estão vendo, o meu rosto, ele tá com algumas, como se fossem algumas espinhas, sabe. Eu não sei o que aconteceu, mas em menos eu fiquei com isso aqui, muito como se fosse espinha. Agora já tá bem menos, tá vendo. Mas eu não sei o que aconteceu, pode ser que foi alergia ou mudança de clima. E essa argila também é livre de corantes, ela custou R$ 11,99, ó. Comprei também, gente, essa boca aqui, ó, boca de secagem. Ó, ela custou R$ 20,19,99. Tem uma pedrinha bem aqui, mas acabou de cair. E ela é assim, ó, não sei como é que usa, mas vou aprender, né, vou ver nos vídeos como que faz. Essa foi uma das coisinhas que eu mais gostei de ter comprado, minha gente, porque eu não tinha. E como eu gosto de fazer esse padeio aqui pro canal, né, vai me ajudar bastante. Comprei também esse sabonete de maquilante. A marca dele é da Make G, eu acho. Não sei, nunca ouvi falar dessa marca. Ele custou R$ 8,99. Ele tem ácido hialurônico. Rápida remoção da maquiagem, lipa profundamente sem ressecar a pele. Ele é assim, ele não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Comprei também, né, gente, esse protetor labial. Ele custou R$ 3,99, ó. Tá vendo? E não sei se ele tem marca, deixa eu ver qual é a marca dele. Grift Makeup, sei lá. Tipo isso. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês verem. Comprei também essa cola, minha gente, da Macrylan. Eu tava precisando muito de cola. Ela custou R$ 15,99. Tomara que preste, que eu nunca usei. Mas várias pessoas usam dela e falam bem dela também, né. Comprei também uma esponjinha, minha gente, que a minha tava só com Jesus. Tava toda torada, toda esculachada. O valor dela foi R$ 5,90. Então ela é assim, ó. Ela não é tão molinha, mas vai servir porque as minhas outras tudo era dura. E tá servindo até hoje, né. E por último, e não menos importante, eu comprei essa máscara facial de cacau. Com extrato da fruta, nutrição intensa e pele sedosa. Minha gente, olha o tamanho da coisa que eu comprei. Só pra testar, minha gente. Caríssimo, né? R$ 3,00. Então, meus amores, esse foi o meu vídeo de comprinhas de autocuidado. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.